Olá pessoal do canal Júlio Costa Pé na Estrada como é que vocês estão pessoal tá aqui tranquilo tudo beleza e tudo certo com vocês pessoal bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário Pois é galera vai trazer mais uma informação aí para vocês rapidinho sobre uma questão envolvendo a entrar nessa madrugada aí tá hoje de manhã que eu vi isso aqui eu vou trazer agora a tarde para vocês lembrando que o like fica sua preferência se inscreva aí e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo Ok lembrando que as minhas redes sociais vou deixar fixado nos comentários a página e do do canal também tá quem quiser seguir lá no Face fique à vontade e lembrando a todos que aqui existe também as nossas redes sociais tá Instagram segue a gente lá temos o canal de cortes canal secundário aba da comunidade sempre tá passando alguma coisa vai vir por lá tá então vamos ver aqui a matéria né lembrando temos o clube seja membros e o pics vou deixar fixado nos comentários né então vamos ver aqui esse fato aconteceu nessa madrugada ali devolvendo um carro da entrando né e um carro de passeio que acabou pegando fogo bom de acordo aqui com o portal e deixa só aumentar um pouquinho aqui pronto né a gente vai entender peraí vamos lá é segundo o portal site Gazeta na madrugada desta quarta-feira dia dia 17 uma colisão envolvendo entre um carro de passeio e um ônibus foi registrado no KM 730 BR 242 nas proximidades município de Cristópolis o ônibus quer fazer o trajeto direcê a barreiras perdeu o controle após forte colisão saindo da pista e parando em um matagal felizmente não houve vítimas entre os passageiros do ônibus no entanto o carro pegou fogo após o impacto resultado em dois feridos as informações sobre o estado de saúde das vítimas ainda não foram divulgadas a polícia rodoviária federal sinalizou a rodovia as causas do acidente ainda não foram divulgadas bom como é que eu sei que que é da entran galera deixa eu aumentar que vocês vão ver vocês vão entender né é essa questão vamos lá bom tá aqui né o pessoal peraí deixa eu voltar o vídeo aqui de novo e deixa eu voltar aqui vocês vão ver melhor aí o vídeo né tá aí o carro pegando fogo né após a batida e do do lado esquerdo na da pista possível ver um ônibus fora da rodovia bom para quem conhece a pintura da entran sabe que tá aqui ó tá carro 4420 né dá para ver que é a pintura e da entran é os passageiros aí é galera uma situação sinistro bem complicado né bom por enquanto são essas informações aí lembrando que o like fica a sua preferência inscreva-se e ative as notificações e até o próximo vídeo tamo junto eu fui até o próximo vídeo